O Pará é o segundo maior estado brasileiro em extensão. Abriga em seu território parte importante da floresta amazônica, a maior riqueza natural do país. Conciliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente é, portanto, um dos maiores desafios que os paraenses enfrentam. Quais seriam os caminhos para alcançar essa sustentabilidade? Para debater esse tema, nós vamos conversar com o senador Paulo Rocha, porque o desenvolvimento do Pará é assunto de Estado. Senador Paulo Rocha, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa e hoje nós vamos falar sobre o Pará. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que foi um tema muito importante e oportuno para a gente fazer esse debate. Senador, eu queria começar falando sobre a questão da Floresta Nacional do Jamanxim. Explicar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo a polêmica que há em torno disso. Essa floresta é uma grande reserva que há no Pará. Houve no atual governo uma medida provisória diminuindo a extensão dessa reserva, uma pressão muito grande da população, essa medida caiu. Hoje há um projeto de lei tentando rever os limites da reserva, da floresta. Eu queria primeiro que o senhor explicasse o que é essa floresta, qual a importância de manter os atuais limites e o que está por trás dessa mudança dos limites da floresta do Jamanxim. Quando se levantou muito esse debate da questão ambiental e a Amazônia tinha um papel importante no processo, inclusive internacional, internacional, o governo, desde Fernando Henrique Cardoso, criou as questões, as reservas florestais. E começou naquela época, mas foi no governo Lula, principalmente, que se criou mais reservas, que seriam, vamos dizer, estancar o processo de desmatamento, mas assegurar reservas que poderiam ser exploradas, por exemplo, reservas extrativistas. Pode ser explorada a madeira lá dentro, enfim. Ou seja, não precisa ficar intacta, pode ter alguma atividade. Exatamente. Então, a Jamanxim, ela vem neste processo. Só que os governos erraram, todos, quando, digamos, faziam a floresta, sem levar em consideração do que já tinha ocupação. Perfeito. Econômicas, inclusive, incentivada por próprios governos anteriores. É o caso do Jamanxim, por exemplo. Lá já tinha, então, uma atividade. O Jamanxim, ele fica à beira da estrada BR-163, Santarém-Cuiabá. Entendeu? Quando resolveu-se fazer a ferrovia ou a estrada para poder escoar os produtos, os grãos do Mato Grosso, aí, naturalmente, aquela região passou a ser um foco de desenvolvimento. E a Jamanxim seria, digamos assim, uma reserva para proteger esse demanda. Só que, ao ser feito a Jamanxim, já tinha pequenos e médios produtores, principalmente agrícolas. Agrícolas? Agricultores ou agropecuários. O que acontece? No período, ainda no governo da Dilma, principalmente nos seis, nós discutimos uma bancada, tentou negociar com o Ibama e com o ICNBio um processo que chama-se de desafetação. Ou seja, é fazer um outro traçado para assegurar a reserva, mas para também assegurar a atividade econômica que já é existente. O que aconteceu? Não demorou muito esse processo, aí veio, já no governo Temer, essa medida provisória, mas, na verdade, a medida provisória era para proteger a passagem de uma ferrovia que está sendo implementada, que passaria no meio da reserva? Paralelo à estrada BR-163. Lá na região, para você ter uma ideia, por isso que suscita esse debate, já tinha uma aflona, que é a aflona do Tapajós. A aflona é uma espécie de reservas antigas, a aflona do Tapajós. Então, é uma área grande de proteção. Depois foi criada a reserva Jamanchim. E, com a medida provisória, também estavam querendo criar uma outra área junto ao Jamanchim, que seria uma área muito grande de exploração de minérios, de ouro. Sim, isso houve uma polêmica grande também. Que é uma região... Que me parece que é uma mineração antiga, que já existiu ali, que estava meio paralisada, seria isso? Não. Aí se sutou esse debate, porque o que aconteceu? Ali a exploração é pelos pequenos garimpeiros. Mas aí, como se descobriu, uma grande concentração de ouro em alguma área, estavam querendo dar para uma empresa canadense. Aí veio a medida provisória, tentando proteger essa área para poder assegurar a medida provisória. Aí suscitou todo esse debate. Mas é muito complicado discutir isso, quer dizer, reserva, combinado com o desenvolvimento sustentável, porque esse debate que você está levantando aqui é fundamental. Foi os próprios amazôndas, principalmente no Pará, que se criou a possibilidade de explorar a floresta com a questão da sustentabilidade, que é o desenvolvimento sustentável. Ou seja, a indústria madeireira, que é considerada a principal devastadora, foi a partir de um debate com o governo e os próprios setores, acabou buscando saídas de explorar sem devastá-la. O senhor diria, então, que rever as dimensões da floresta, rever essa área, não é de todo um mal, desde que isso seja feito para garantir essa produção sustentável? É. E assegurar aquilo que ainda está protegido. Perfeito. Entendeu? Porque se fechar ali, aqueles que já estavam lá vai continuar pressionando a exploração da floresta. Ou seja, é melhor chegar a um acordo político de assegurar com que estes que já estão explorem sustentavelmente, portanto, recupere aquilo que tem que recuperar ou explore economicamente. Por exemplo, tem experiência já na Embrapa que o próprio criador do boi pode miscigenar o capim com plantação de floresta, madeiras de lei ou recuperação das castanheiras, por exemplo. Então, inclui outra atividade econômica para não ficar na monocultura do gado. Agora, essa discussão da Jamanchim, ela está no Congresso agora com um projeto de lei. Por que está demorando tanto? O senhor acha que ainda não há um acordo político para se chegar num consenso sobre isso? É que não chegou a ser um acordo político e não foi aprovada uma das medidas provisórias, entendeu? Conforme o governo queria. Então, foi assegurado uma negociação numa das medidas provisórias com que o governo depois mandasse um projeto de lei. Esse projeto de lei está aí para ser discutido. Agora, senador, a gente sabe que as florestas nacionais, os parques, eles foram feitos para tentar conter o desmatamento. O desmatamento hoje na região amazônica é um problema sério e os últimos dados indicam que no Pará, sobretudo. Nós vamos mostrar aqui um gráfico que traz esses dados recentes. Veja bem, de agosto de 2017 a maio de 2018, de todo o desmatamento que houve na região amazônica, 48% aconteceu no Pará. Em segundo lugar, está o Mato Grosso, com 29%, depois ali, Amazonas 15%, Rondônia 7%, Acre 1%. Ou seja, quase a metade do desmatamento que está acontecendo na Amazônia acontece no Pará. Por que seria isso? O que acontece no Pará que hoje os índices de desmatamento são maiores lá, se formos considerar só a região amazônica? Porque agora no Pará está crescendo a ida da produção dos grãos. Entendeu? Então, isso pressiona a floresta, porque a produção dos grãos exige grandes áreas. Por isso que eu me contraponho e agora nas eleições vai ser oportuno fazer esse debate político, porque a saída do desenvolvimento da Amazônia e principalmente no estado do Pará não pode ser só a partir dos grandes projetos. Este é o equívoco. A partir do grande projeto agro-mineral, a partir do grande projeto agro-florestal, a partir do grande projeto agro-pecuária e agora do grão. Ela tem que ser uma combinação para incluir o pequeno produtor também. E o Pará sofre com grandes projetos em todas essas áreas, né? Exatamente. O grão hoje está em qual região do estado, sobretudo? No sul do Pará, mas por sul, sul aqui, entrando pelo sul. Conceição, Santana do Araguaia, por ali. E a atividade mineradora também é forte? A mineradora é em torno do sudoeste, digamos assim, que é projeto ali próximo de Marabá, principalmente em Paroa-Pébas. Ali está a maior concentração de minério do mundo. Tanto de ferro, de níquel, de manganês, de cobre. Então, qual é essa ida, então? O problema do Pará é que só se cava para tirar o minério, depois, através de uma ferrovia, vai para o Maranhão e exporta para a China. A briga é que a gente tenha um desenvolvimento para verticalizar este minério, criando condições de gerar o minério in natura depois e verticalizando ele na chapa do aço. A chapa do aço depois pode trazer grandes plantas de outras produções industriais, como o próprio carro, Agora, como é possível, eu quero aprofundar esse debate que o senhor coloca dos pequenos, do desenvolvimento por meio dos pequenos, mas como é possível hoje fazer essa transição? Porque o Pará tem grandes projetos, o senhor acabou de citar, grãos, mineração, não é possível romper com isso de uma vez, se eu não estou enganado. Então, como é possível sair dos grandes projetos para esses projetos mais sustentáveis? Não, a gente não defende sair, não tem que esquecer dos grandes projetos. É, isso que eu queria que o senhor explicasse. Mas incluir o pequeno que cabe, tem espaço para todo mundo. O problema é que aí gera outro problema que, como o pequeno não tem pedaço de terra, ele vai, abriga, aí gera os conflitos, aí gera a violência no campo. Por isso que o Pará também é um dos grandes campeões de violência no campo do Brasil. Eu tenho um dado sobre isso. Porque é essa tensão entre o grande e o pequeno que não está lá rolando para poder, atrás de um pedaço de terra para poder sobreviver e não tem. Ou seja, a ausência de uma política de governo para incluir o pequeno no processo de desenvolvimento regional é fundamental. Nós temos um dado importante, antes de você colocar o seu, que na época do governo Lula, ele criou o Pronaf. Fortaleceu o Pronaf. O Programa da Agricultura Familiar. É, Agricultura Formalizada. Qual é a consequência disso? 70% da produção da alimentação no Brasil vem da agricultura familiar. Por quê? Porque o agronegócio, ele cumpre um papel de exportação. Tudo bem, buscar divisa lá fora, mas é importante a produção agrícola, a produção familiar para produzir alimentação para ficar aqui no Brasil. Aproveitando que o senhor introduziu o tema da violência no campo, antes de continuarmos desse debate, no ano passado, segundo a Comissão Pastoral da Terra, da CNBB, houve 71 assassinatos no Brasil, como um todo, o maior número nos últimos 14 anos. No Pará, 10 lavradores foram assassinados só no mês de maio de 2017. Por quê? Como é que hoje se configura essa tensão e essa violência especificamente no Pará? Olha, infelizmente, eu venho da luta sindical. Fui diretor do sindicato, presidente do sindicato, do meu sindicato, depois fui para o presidente da CUT e tal. Eu vivi e convivi num período de maiores assassinatos das nossas lideranças políticas sindicais. Cerca de 660 líderes sindicais foram eliminados nos 20 anos, num período de 20 anos. Por quê? Exatamente a luta pela terra, tensionamento. Lá, os grandes projetos, eles compram um pedaço de terra e depois vão, como se diz ali, grilando, vão se aproveitando das outras áreas, inclusive, de governos, reservas governamentais e vão grilando. O que que acontece? Não sobra espaço por pequeno. Quando surgem governos democráticos que pensam exatamente o país para se desenvolver e dar oportunidade para todos, aí se reduz essa tensão, que foi no caso do período do governo Lula. Se diminui essa tensão, por quê? Porque ele desapropriou um bocado de áreas na região do sul do Pará e se criou os assentamentos, assentamentos exatamente para colocar o pequeno produtor lá. Então, o que acontece? Isso distensionou, diminuiu o tensionamento, diminuiu o conflito. Com o golpe e o governo Temer, o que que acontece? Aqueles senhores feudais que têm a visão autoritária da propriedade, eles se aproveitam de novo e se tentam recompor de novo os seus espaços políticos. Aí volta de novo, não só o conflito da eliminação individual, mas também as chacinas, como foi o caso da chacina do Pau d'Arco, que assassinou dez trabalhadores rurais, porque estavam ocupando lá um pedaço de terra de uma grande fazenda que aquela área que eles estavam ocupando tinha sido grilada. Ou seja, o cara não tinha título. Portanto, o pessoal tem informação disso e ocupa essas áreas para obrigar o governo a desapropriá-las. Então, surge daí, portanto, o conflito pela propriedade e, a partir daí, estes senhores com a força do poder usa, inclusive, a própria polícia militar para eliminar as lideranças que lideram esse tipo de mobilização e de briga pelo pedaço da terra. Bom, além desse conflito dos grandes com os pequenos produtores, a gente sabe que há uma pressão muito grande também no Pará, em toda a região amazônica, mas muito no Pará, sobre as reservas indígenas. Como é que está essa situação hoje? Há também tensão em relação aos indígenas? Muita. Inclusive, tem uma que é o próprio exemplo disto, que é uma coisa que a bancada aqui no Pará, daqui no Congresso Nacional, a bancada do Pará, já briga por algum tempo, que é a reserva da Apitereua, que fica em São Fércio do Xingu. O que que aconteceu lá? Você sabe que com as reservas, como é que faz a demarcação da reserva? Através do levantamento antropológico que se diz a reserva, por causa de origem antiga, etc. Vai se analisar as origens históricas, como é que aquele povo se controlou no passado. O governo, na época dos militares ou do Sarney, colocou um assentamento do Incra dentro desta reserva, ou seja, colocou 324 famílias lá dentro. Aí pronto, ficou o conflito entre os pequenos, o índio com o pequeno produtor. Entendeu? Aí vem os governos para tentar reorganizar isso, tem que tirar da reserva, porque a demarcação antropológica diz que aquela é terra dos índios, então tem que tirar. Mas aí para tirar, tem que arranjar outro lugar para colocar essa questão. Aí tem todo um problema anterior, do antepassado, feito pelos próprios governos, que gera também estes conflitos, colocando os pequenos contra os índios e os índios contra os pequenos. Entendeu? Então, é um problema que está a solucionar, porque tensiona isso. Diferente de Mato Grosso, que já a tensão é dos grandes com os índios, porque a produção agropecuária, do agronegócio, dos grãos, aumenta no Mato Grosso, aí pressiona as terras indígenas. Então, tem diferenciação dos conflitos do Mato Grosso com a diferença do Pará, porque fica ali na tensão. Ou seja, o grande corre para cima das reservas do Estado e o pequeno fica ali brigando com o grande e também com os índios. Agora, houve há algum tempo também no Pará em relação aos indígenas e pequenos produtores toda a polêmica em torno de Belo Monte. A usina de Belo Monte que mesmo que tendo sido feita de forma mais sustentável com a formação de um lago menor, ela ocupou alguma área que era uma área onde antes havia indígenas e produtores. Essa é uma questão já solucionada? Como é que isso está hoje? Eu me posicionei favorável à construção, uma vez que a tecnologia nova, ela realmente levou em consideração as consequências não só ambientais, mas as consequências nas terras indígenas, etc. e reduziu muito o lago porque naquela época era chamada a reserva Cararaô, que era um verdadeiro lago, um verdadeiro mar dentro da floresta. Mas a tecnologia, o nosso setor elétrico, eles evoluíram muito neste processo da produção de energia, principalmente na Amazônia, com que este processo a partir dos grandes lagos. Então, eu acho que o projeto levou em consideração e preservou a questão ambiental, as terras indígenas, etc. E o mais, já no governo Lula, nós incluímos na contratação da produção de energia, a compensação dos impactos. Entendeu? Então, no contrato daquele que ganha para produzir a energia, está lá que ele é obrigado a cumprir X dentro do contrato para resolver o problema do impacto. Impacto ambiental, impacto nas terras indígenas, etc. Impacto social, etc. Impacto populacional. Então, este foi outro avanço diferente que naquela época de Tucuruí não tinha nem regras ambientais, tanto que os caras fizeram lá na marra e botaram a floresta no fundo, trazendo graves consequências ambientais. É um lago muito maior que é de Belo Monte, né, Tucuruí? Exatamente. Nesse processo todo de se defender um desenvolvimento a partir do pequeno, o senhor tem questionado muito a questão, o problema da infraestrutura no Pará, sobretudo do transporte, de rodovias. Como é que é possível hoje desenvolver uma rede de rodovias para que garanta o acesso do pequeno, acesso à produção, acesso a determinadas regiões do Estado, de forma que isso também seja sustentável, que isso também não degrade o meio ambiente? Como é que é essa situação da infraestrutura hoje no Pará? Então, este é um problema crucial, porque tem rodovias, transporte que é de responsabilidade do governo federal, tem as chamadas PAs, que são estradas de responsabilidade do governo do Estado, mas também tem as vicinais, que são de responsabilidade dos municípios. Estes, coitado. Só para você ter uma ideia, tem município que tem cinco quilômetros de vicinais, ou os pequenos, ou São Félio de Xingu, que tem uma vicinal de 180 quilômetros. É um município muito grande, existem municípios muito grandes em Pará. Então, o município não tem recursos, orçamento para essa infraestrutura. Aí, breca o escoamento da produção, ou seja, breca o desenvolvimento. Eu acho que a saída para o Pará é exatamente essa. É que, por exemplo, a partir da visão do Centro-Sul, se criou a Lei Candi. O que é a Lei Candi? é o Pará, na prática, o Pará abre mão do imposto de exportação do seu minério, ou seja, da sua maior riqueza e, portanto, de onde resolveria o problema dessa infraestrutura? Desse imposto. Quer dizer, abre mão, mas o governo federal se propôs a compensar. Não recompõe. Mas não tem feito isso. Agora, no governo Lula, a Transamazônica, que é uma, para você ter uma ideia, a Transamazônica é uma rodovia que começa na Paraíba e dentro do Pará, termina no Amazonas, mas dentro do Pará ela tem mil quilômetros. Desde, foi criada pelos militares, naquela época que tinha que ocupar para não integrar. Era uma visão de segurança nacional que eles abriram a estrada ali no meio da floresta para poder integrar para não entregar, porque havia uma cobiça muito grande sobre a Amazônia. Mas passou 40 anos, ela foi apelidada de Transamargura, porque na época da chuva, como a chuva amazônica, é intransitável, os atoleiros e tal. Foi no governo Lula que começou a fazer o asfaltamento da Transamazônica, como o asfaltamento da BR-163. E na época do Lula não só foi feita a Zicruza de Tucuruí, que também é outra visão de escoamento que são as hidrovias, que são as verdadeiras estradas da Amazônia. O senhor coloca aí a questão da Lei Candir, o Pará e Minas Gerais principalmente são os dois estados que mais têm recursos a receber porque abriram mão desse imposto de exportação do minério, como o senhor falou, e o governo federal não está recompondo. Esse é outro tema que tem sido muito debatido no Congresso. Como é que o senhor entende que poderíamos alcançar uma solução para que os estados tenham esse recurso e possam investir em infraestrutura como o senhor propõe? Teria que acabar com a lei e transferir para os estados o processo de cobrança dos impostos, mas ao mesmo tempo o governo recompor, porque foi criado um fundo para o governo recompor. Então o estado do Pará tem bilhões na mão do governo federal para, digamos assim, solucionar esses problemas da infraestrutura. Entendeu? Outra questão importante como você vê o estado do Pará na questão da celebração da infraestrutura. A produção de energia. Nós estamos produzindo energia e logo na produção da energia vem o tal de linhão. Para quê? Para poder transferir a energia para as plantas, para as áreas mais desenvolvidas, porque precisam mais de energia, no caso São Paulo, por exemplo. Agora, quem ganha com a produção é São Paulo, não só com a própria energia, mas também com o ICMS, porque o ICMS é pago no consumidor. eu tenho uma PEC aqui que faça essa inversão. O ICMS tem que ser pago no produtor. É outro 500 milhões ano que entra no Pará para solucionar os seus problemas de infraestrutura, de desenvolvimento, de incentivar a verticalização do nosso minério, da nossa... O Pará tem jeito, sabe por quê? Não só, como vocês mostraram aí, ele é um dos maiores estados, mas como também, olha, é a maior concentração de minério do mundo, é a maior concentração de floresta do mundo, maior concentração de biodiversidade do mundo, maior concentração de chuva e sol, tudo o que tem para se produzir. Ok. Senador, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Assunto de Estado, onde hoje debatemos o Pará. Muito obrigado para nós. E eu também quero agradecer você que nos acompanhou, você pode rever essa entrevista lá no nosso site, que é senado.leg.br barra tv. Nós agradecemos a sua participação, a sua audiência e até a próxima. E aí e aí e aí e aí e aí Tchau.